E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days. Vem cá. O Adriano tá fazendo maratona em redor. Adriano, tua cama não tá aqui, né? Não, tá lavando. Bota aqui, cara. Bota uma caminha aí pra ti. Tu não tirou a minha, né? Só que a gente já fica descansadinho aqui, ó gente, ó. Descansadinho, caminhando em cima da cama. Tudo limpinho, tomadinho, banho pronto, a lua de sangue. Hoje é dia 49 e é a super lua, gente. E a gente tá dentro daquela trepe que a gente construiu. O Adriano disse que é potente, é boa, é garantida. Nós vamos ver agora se vai funcionar essa trepe, senão a gente sai correndo. Socorro, mamãe. Vamos, socorro, tchau. Pega as motos e dá no pé. Mas eu acho que vai dar certo, são 21h50. Eu vou anotar quantos zumbis que eu tenho aqui. Vamos ver quantos zumbis que eu vou matar. Tá, oxe, né? 1, 3, 4, 4. Não é muito. Eu matei mais que o Adriano já, não tá? Eu sei. O Adriano tá me alcançando. A gente puxou agora nesses... Deu um dia de folga aí até que a gente construiu a trepe muito rapidamente. A gente andou invadindo umas casas, eu consegui pegar mais um level. O Adriano pegou mais uns 2, 3 level. Cavei um pouco também. É, a gente cavou um pouco também, pegou um pouco de recurso. E depois da lua de sangue a gente vai tentar minerar, começar a pegar nitrato. Porque o Adriano já tá level 60, né, Adriano? Tá, o Adriano pegou o level 60 pra nós fazer... A chemist. A chemist. Mas isso aí vai ser... Depois da lua de sangue. Vamos ver quantos milhões vão vir de zumbis, vai quantos... Adriano, vamos... Da onde que tão vindo, tá vendo? Por então é uma reunião. Aqui, do SSE. Tá, pelo menos um vem vindo. Tá, e fogo... Não podemos atirar um no outro, né, Adriano? Não se mexe muito, tá, Adriano? Vamos ficar meio parado. Tá vendo tudo que é lado, não é mesmo? Não vamos cruzar muito um pro lado do outro. Ixi. Caramba. Ó, porque eu tenho um boss. Olha ali o boss, velho. O que é boss em casa? Aqui, ó. Nossa, que boss é esse? Quem é esse cana? Eu fode, velho. Ele tem um cano na mão, cara. Isso, tem um parado. Adriano, tem fogo saltando aqui dentro. Olha isso, velho. Vai dar muito ruim, velho. Vou matar a mão. Ih, Adriano. Vai dentro. Ih, Adriano. Já estão quebrando tudo. Já quebraram, velho. Tá, Adriano está bem mais na frente para que matar. Olha, tem outro boss aqui no canto com um troço na mão. Policial. Nossa, gente. Você já viu um demônio desse? Olha esse boss ali, já quebrou. Eu não consigo nem dar reparo ali, ó. Não, para, cara. Não, aqui não pode. É taco de bois, não, cara. Olha ali, velho. É quebrado. É tipo um binomo, cara. O cara é tipo um binomo, gente. É só fino. Quebraram um aqui, velho. Quebraram o quê? Quebraram o quê? Nossa, mãe. E olha que os espíritos estão bons. Olha que... Olha que o boss não morre, gente. Olha esse cara. Tem outro assassino atrás deles. São dois assassinos. Olha que o cara mudou serra, Adriano. Olha aqui. Socorro, cara. Não, 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 não. Olha, tem um cara que mudou serra, gente. O que é isso? Ele morreu. Eu quero ver se ele não lute dentro dele. Eu lute com o BK que eu abri e tinha até diamante. Ah, é? Olha só o esquivar, mano. Tanto aqui, já quebraram o podre, hein? Olha aqui, tem um cara... Aqui tem um cara que dropa a... A... Ah, a cruvara. O cara que dropa a cruvara aqui, gente. Esse aqui, ó. Morreu. Nossa, olha aqui. É, gente. O Raim me ressa. Olha aqui o outro cara da moto. Entrou, entrou. Entrou, entrou. Adriano, abre. Vamos, 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 vamos vazar. Para aí, ele. Eu vou vazar, eu vou vazar. Eu vou vazar um pouco, Adriano. Depois eu volto. Adriano, vamos, vamos vazar para chamar eles para o outro lugar. Socorro, mamãe. Quero ver se eu mato os aranhas que entram aqui dentro. Tinha que ter feito o teto para os aranhas não entrando. Ah, foi uma péssima ideia. Eu vou correr um pouquinho aqui, Adriano. Eu vou correr um pouquinho aqui, Adriano. Socorro. Nossa, eu fui esturpado por uma yuca. Adriano, para tirar eles do outro lado. Vem, Adriano. A gente tira eles, leva eles para o outro lado e entra de novo. Eu não consigo descer. Ali, a gente está pegando fogo com a moto. Mamãe. Adriano, foi muito bom te conhecer. Tchau. Ai, socorro. Nossa, Adriano, eu estou tonto, cara. Que medo. Caramba, eu quero ver o cara. Eu quero ver o cara da motocela. Cadê ele? Olha ele, de policial. Aí, vem, Elidre. Olha aqui, ó. Olha. Olha. Só aquele barulhão da motocela. Cuidado para não cair dentro desse buraco, Adriano. Que isso, cara? Rapaz, gente. Não tem essa treba mais eficiente do mundo. A gente matou muitos zumbis, gente. Mas não tem condições. O Revenherce. Essas trepezinhas aqui não aguentam, gente. Tem que ser mais de espinho, cara. Olha aquilo ali, ó. Onde é que tu está, Adriano? Estou fazendo a rota da trepe. Ai, socorro. Aquele boss dá muito dano na trepa, cara. Vamos fazer eles caírem dentro de um buraco desse. Ele grudou num pole ali. Eu não consegui dar repara no pole. Socorro, mamãe. Olha o cara da motocela ali. Gente, como ele é rápido. Dois. Tem zumbi a rodo. Não, é muito zumbi. É muito zumbi. Não aguentou, gente. Não aguentou. Olha isso aqui, ó. Como é que nós vamos matar esses zumbis agora, Adriano? Será que dá para entrar ali de novo? Tem que atrair eles bem longe aqui para o lado de cá, aqui para o S. Para o S? Não. O S foi o lado que eles vieram, Adriano. Tem que ser para o outro. Atrair eles para esse lado aqui porque a entrada da base é no N. Não, mas vamos atrair eles para o N, que daí a gente entra. Se eles forem lá para o S, eles vão quebrar tudo. Vem aqui para o N, vem. Tá, estou indo. Ah, tem muito zumbi com a perna quebrada aqui. Marinho, o policial me cuspiu e encheu da moto. Toma e me matou. Tá, eu vou entrar, tá, Adriano? Vai. Vai que eu vou continuar a cozinha. Eu passei em cima de um. Onde eu não achou a entrada? É um refuginho aí, bem perto da trepa. Não, não achei, né? Aqui. Fecharam aqui. Desci por ele. Desci, Adriano. Boa. Deixa eu ver se você me subiu aqui. Tá, entrei de novo. Quebraram, não. Só quebraram tudo aí. Vem, Adriano, vem. Vem aqui, dá para dar mais um tiro neles aí. Eu estou tentando entrar, mas estão tudo circulando aí onde você entrou. Que é assim, ó. Que agora não está vindo muito mais do outro lado, entendeu? Cara, mas que boza aí, que grandão que tem aí é outro, cara. Olha aqui o cara da motocerra. Não, 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 não taca a motocerra aí, velho. Não fecha, pelo amor de Deus. Eu estou deixando aqui aberto para correr. Tem uma aranha aqui dentro. Tem uma aranha dentro da escada aqui. Você está brincando. Ai, que erro! Matei. Não matei, não. Você não conseguiu subir ainda, Adriano? Estou aqui nos aranhas, está aí. Entrou dois aranhas, Adriano. Ele subiu, mamãe. Me mataram, Adriano. Tchau. Foi muito bom te conhecer. Desci de novo, Adriano. Não desci. Me tranquei. Ai, que treta e ruim, é? Adriano, corri de novo. Corri de novo. Corri de novo. Só com trato de vida. As aranhas estão entrando tudo. Tchau. Tchau para ti de novo. Foi muito bom te conhecer. Tem que ter feito o teto. E que mãe de ela, Adriano? Ei, 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 ei. Mamãe. Cara, quanto zumbi. Olha lá isso, gente. É, não deu certo. Socorro. Será que... Oi, cuidado. Será que não tem um buraco para nós derrubar eles dentro? Onde é que nós vamos matar esses bichos agora, tia? Aqui, onde é que a gente fez a auto-prepa? A gente demoliu tudo. O que nós vamos fazer, Adriano? Correr não adianta, né? Olha a escuridão lá para trás. Deixa que valha. O policial está acertando a cuspida em cima da moto, cara. Não, eu já me mandei para cá. Pois é, cara. O que nós vamos fazer, Adriano? Nós estamos ralados. Agora é só meia-noite, tia. Não tem que ficar em cima da moto até meia-noite. O problema é que nós temos que ter feito o teto, Zé. É. Não cair os... Nós burramos de não fazer o teto. Bom, gente, se vocês forem fazer essa trepa aí, lembrem-se. Façam um teto. As aranhas estão lá dentro. Estão lá dentro, Zé Aranha? Não, tem quatro aranhas lá dentro. Só falta a moto explodir, cara. Se a moto explodir, o cara morre. Olha isso, gente. É, o zumbi normal está tudo com as pernas quebradas. Tem um bando de zumbi rastejando aqui. O problema é que a gente tem muito corpo e eles não estão mais tomando dano nos espinhas. Estão andando em cima do corpo do outro, né? É muito zumbi, cara. É muito zumbi por causa disso. Olha isso aqui, gente. Olha aquele boss ali, ó. E os boss estão vivindo a silva, hein? É a melhor. Foi aquela que a gente fez com um mar de espinhas aqui. Sei lá, gente. Mas ela é eficiente, gente. Tipo o Vanilla isso aqui, tá? Porque o mod aqui não aguenta. Tu acha que aguenta, Adriano? Não aguenta não, né? Tem como. Não aguentou? É, eu vou fazer uma mais pra frente. Que vai ser auto sustentável, no caso. Ela vai aguentar. Mas tem que botar ou o turret. Ou o dart. É. Vão ter que fazer uma com mais recursos. Essa pobre aqui não aguenta, gente. A trepa de pobre pra esse modo aqui não dá. Eu tô fazendo ele passar nos espinhas aqui, hein, galera. Eu tô rogando também, hein. Eu queria entrar lá dentro. Lá dentro... Ai! Na verdade, nós... Nós aguentávamos o tirão ali, ó. Aguentávamos o tirão, nunca me deu um tapa, mas arrancou 90% da vida. O ruim foi os aranhas que entrou pra dentro. Aquele boss ali que quebra muito fácil o pole. Cara, ele quebrou dois poles e vestiu com os seus papel, cara. Ah. Olha isso aqui, o bando desalejado, cara. Eu tô com as perninhas quebradas. Olha, ele sobe esses buracos aqui como se não fossem nada. Vocês viram saindo ali de dentro do buraco? Será que nós matemos eles e espingardassos aqui no meio, Adriano? O problema é esse monte de... Policial do filme. Vamos ficar mais pra frente aqui. Vamos encarar eles antes de morrer. Morreu. Vamos mais lá pro fundo. Ih, a minha cama sumiu, Adriano. A minha também. Vou botar a minha cama aqui, peraí. Bom, eu botei a minha cama aqui, ó. Adriano, vem pra cá. Vamos aguentar uns tiros com eles aqui, vem. Aqui, ó. Eu botei a minha cama ali, tá? Tomou uma cerveja? Tomar uma cerveja, não tem o álcool, né? Tomar uma cerveja. Botar as balas na mão. Não tô vendo sumir. Por quanto? Vamos caçar eles. Vamos. Vamos encarar esses bichos, velho. Olha lá, vamos matar primeiro aquele policial lá, Adriano. Vem. Ao redor do carro, ao redor do carro, ó. Botar a cama aqui no meio do mato. Já levou uma guspida nas costas. Se nós conseguíssemos explodir aquele carro, né? Quer explodir o cara? Olha o bolo vindo agora, né? Do quê? Não é o da moto, né? Ah, é, é, não é o do motocerra, não é? Ah, ali, aquele nem com um cano na mão, gente. Ai, 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 mamãe. Aquele do cano não vale, não. Eu não quero, eu não quero briga com esse do cano, cara. Senhora, o seu marido dele traz com um cano na mão. Explodiram o carro. Tá aquele grandão, o boss mesmo. Eu matei um policial. Eu não tô focando os policial. Vou começar a focar agora. Nossa, é bem todo estilo, policial. Ai, tem, tá aqui, tá aqui. Matei, matei, matei. Matou ele? Matou ele? Matei. Nós fizemos de bomba urgente, Adriano. Nossa, levei uma agus parada na cara, gente. Chegou a descer lá na barriga o troço. O troço gosmento, gente. Eu senti. Marca, pirotão. Olha aqui. Olha o corpigão. Peguei um pedaço de algo, eu sei lá o quê. Peguei um pedaço. Se pegaram? Não, não. Ah, é que aqui na estrada dá o runer. Não dá pra sair da estrada se não morre. Não, tem que ficar na estrada. Peguei um pedaço. Vamos tentar encarar os policiais de novo, mas não vem encarar Como é que agora veio o bando todo Eu ranquei os violos, viu Eita Não veio tanto boss assim todo o tempo das luas Não, sabe porque que veio esses caras? Lua 49 né Adriano? É 49 A linha 49 é a super lua gente Por isso que veio esse bozinho Você vende exame de 7 em 7 dias Sétimo dia é a lua, sétima lua é a mais forte 7 em 7 é 49 Tem que matar esse Jair, só que esse cara corre demais rapaz Olha o regabum Nossa, esse cara é muito rápido Ele é só no pradinha aqui ó Tô aqui atrás traçando um policial e um gravatadinho Aí faz um boss É daqui de capiroto Cadê ele o capiroto? Eu quero ver o capiroto Que isso? Tô aqui com o dano Eu bem parceiro de Jair no Jair lá Tretar com os bichos, olha lá o boss Ele é gordo pra caramba Vem aqui seu fat Ô seu fat Oi o fat Ah não, você não Essa capirotinha aqui não dá pra aguentar ela Ela é muito rápida Terror, ratinho, eu sei o que Ai esse executivo mesmo As areia é bom pra quebrar, se quebrar a perna aqui já era Morreu, um policial morreu Mata o outro policial Adriano são duas horas da manhã são Aqui vai até as seis da lua Aqui é show, a lua aqui é show Nossa, é assim É daqui nós, é daqui Adriano, nós estamos dando conta, não estamos? É, a colheria na rua aqui Nossa mãe Deixa os pés na quebrada Adriano Vamos matar só os mais perigos Depois a gente consegue correr, entendeu? Eu tô tentando esse policial O policial caiu Tá, o policial caiu Vamos pegar os mais rápidos agora Vem pra cá junto comigo Vai um core pro lado e outro pro outro Que daí Pega sempre que eu da a volta de um Olha essa gigantona Vai te tratar, mulher Boa Esse executivo também é rápido, né? Ó Esse aí, esse aí tava correndo as minhas Ó O boss ele é meio lentão Que meu lado Eu queria ver o que tinha dentro dele, cara Vamo pra trás e vou matando ali, né? Que eu quero ver o que tem dentro dele Ó O aranha chegando Cuidado Vou passar um pouquinho mais Errei Ui Ui Para, rapaz É, aqui nós vamos ter que focar a classe de Archer e... E tentar só É, tem que fazer... Se não tivesse flecha exclusiva aqui era diferente a história, né? A gente tá sofrendo aqui E olha só Quantas balas eu tenho 119 Só o ataque vai aguentar até amanhã Rapaz, tá me doendo Tá me doendo o pescoço O aranha não morre, cara Ali, eu vou lá pegar ele Vem pra trás Eu quero ver aquele corpo, ó Quero ver o que tem dentro, rapaz Será que é um honro, ó? Fore Diamante e dinheiro Deu diamante e dinheiro só, Adriano Tá, eu tô voltando de ré, tá? Diamante é bom pra fazer retiramento Tô indo aí pro teu lado Tô indo aí pro teu lado Tô indo aí pro teu lado Tá, vamo voltar... Vamo voltar pra trás aqui que nem nós tava Vamo matar esse grupinho aqui agora, Leandro Vem de boa Eu acho que nem esses corpos aí vai dar lutinha É, porque nós estamos espalhando bem os grupos pela cidade, né? Pela rua, quer dizer Até que essas aranhas estão ruins de morrer, cara Tão É que nós não estamos atirando bem na cabeça, tá? É, de shot, né? Tinha de mão Maratona da lua de sangue Fazer o que, né? Socorro, mamãe, não deu certo Cara, é a primeira vez... É a primeira vez que aparece aquele boss ali, cara E ó... Ele bate muito, 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 então Muito forte, muito forte O gordo, né? Eu nunca tinha visto ele O da motosserro também não Hoje a gente tinha visto a moto O da motosserro também não, né, Adriano? O da motosserro foi aquele que caiu dentro da trepe lá Que eu peguei as motosserros, você lembra? Ah, é... Ele que dava a motosserra? É Ixi, Maria, tá vindo mais Tá vindo ali... Nossa Tá começando a spawnar Vamo correr de volta lá da trepe Vamo correr de volta que tá spawnando Vamo passar por esses... Não, 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 não Atire nesses machucados aqui no chão, tá? Deixa eles Esses aqui não são perigosos mais, ó, tá? Eles não vão alcançar o cara nunca, ó E daí é zumbi a menos que spawn, ó Depois o cara mata Deixa eles Só corta, só corta Cara... Adriano, se for... Se for contar esses cotocos aqui, gente Eu não quero te contar Mas tem mais de trezentos cotocos correndo Tem mais de trezentos cotocos, olha isso Amor dos cotocos Olha a enfermeira louquinha Me pegou Me pegou Ui Que você é louca, mulher? Cuidado Adriano Policial, policial, policial Policial Vamos tentar correr de volta com a trepe Mas daí? Vamo deixar as motos aqui? Deixa ele... Tem um cara dentro do buraco ali Caramba Quer tentar pegar as motos? Não... Não... Acho que eu não... Vamo pra trepe Não, não... Tem policial ali Vamo pra trepe de novo, hein? Aqui nascemos longe ainda, hein? Então... Ali... Ali na frente É pro Veloso, olha Rapaz Que correria desgraçado, tio É... Um pouquinho, um pouquinho Até que pode ser que tinha aguentado um pouco mais Mas a... Os aranha caiu lá dentro Vamo entrar de novo? Vamo A entrada foi meio mal feitinha Meio tudo na... É... A gente não ergueu nem nada, né? Será que vai dar tempo de entrar Adriano? Vai, 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 vai Vai que eu tô segurando eles aqui Tá, já tô entrando Vai Entrei Entrei Vai, 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 vai Entrei, subi Tem outro novo aqui dentro Cadê a Naigoo? Seis Porém é que eles se quebraram aí no minério Não, tô ocupando, tô ocupando aqui Um fake seal de novo ali Tu tá vendo que tem uns que morreram e subiram ali? Não Isso era só na cabeça Agora de pertinho Acho que isso aqui não vai durar muito de novo, hein? Não, agora... Agora eu cobri meu caralho Enquanto eles estão parados aqui no céu É dificilmente acerto, fazendo negocida Tem que ocupar de novo, vupa de novo aí Adriano Tem a Naigoo? Não vão deixar quebrar agora Vamo lá Vamo fazer um trabalhinho daí feito Fico abastado que eu fico matando aí Ah. Atravécê não era uma própria Cabele eu estava brincando que eu vim bebe Eu entro A trilhão não entrou, tá lá atrás de mim, ele tá atrás de ti Aí, aí A aranha que tá quebrando Imagina que você dá um tiro no outro ainda Eita, Maria, tá entrando Não mora? Aí, entrou mais Abre a porta, abre a porta Eu vou correr pelo furo aqui, Adriano Corri pelo furo, corri pelo furo Pelo furo da trap, vem Socorro, não Não, vai pra areia aí que vai dar ruim É mesmo, desculpa Vambora de novo, vambora de novo Vai, rapaz É, mas nós deu mais um caldo neles ali dentro, hein Matando um espiritual pessoal, não Aham Na verdade o que tá incomodando é as aranhas subindo Peraí Adriano, deixa eu dar um repar na minha coisa aqui Aguenta eles aí um pouquinho Repar Três Tá, tô indo mais pra longe um pouco, deixa eu pegar minha benélica e botar pra baixo Pronto, botei Dois de novo Tá, vamos lá Ele passou na corrida Ixi, tem vindo uns lá de trás Que a gente deixou antes Vamos passar por eles, vamos voar Tiro no peito Tiro na boca Tiro nos olhos Boa Agora o bando de cotoco, velho Aqui nós temos a procissão dos cotocos Todo mundo em busca da sua Busque a sua lua sangrenta Ache o seu próprio cotoco no caminho Olha isso dos cotocos Gente, não mata os cotocos Olha aqui um dentro do buraco brincando de cotoco De cotoco queimado Gente, não vale a pena matar esses daqui Senão dá respawn um zumbi novinho em folhas Né, Adriano? Um cotoco é um zumbi Olha lá nesse caro monge agora, Adriano Olha lá eles vindo, olha lá no fundo Olha que cena, gente Cuidado não venham atrás de mim, Adriano Olha que cena, gente Assim, ó Meio nublado, assim Com aquela acerração Os zumbis vindo uns rastejando E os outros vindo lá no fundo Olha só essa cena, gente Com essa acerração Olha que épico, cara Só os 7-10 pra dar essas cenas pra gente, gente Épico Épico isso Boa É vindo com o rogão que dá da moto pra não se ter na cara da moto A arma aqui se tu toca a mira dela É onde final acabou Olha o grandão, grandão Aí, errei Peguei Eu vi desse cara no braço Nossa Olha a velocidade desse cara, velho Esse motoqueiro quando embala eu vou te contar, hein Morreu Tá bom Vamos tentar matar aquele policial ou não? Deixa o policial lindo, tá vendo? Devagarinho Errou 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 5 balas, Adriano Aí ele for doce tudo Eu vou começar a usar a coisa agora Mas não é tão eficiente, hein O ruim do sniper é que não dá slow nele, velho Não dá slow, velho Vai fazer o que? Não tem? Não tem de volta Não vai acabar a bala Vamos no sacão, cara Eu ainda tenho Não, eu não vou pensar que eu tô errando, tá, gente Corre, Adriano Corre, Adriano Que vem cachorro 5 e 33 Eu vi cachorro, Adriano Não tô nem olhando pra trás, hein Ai, socorro Só corre, Adriano Só corre, Adriano Vamos só correr agora Não tem o que fazer 5 e 36 Olha ali, ô, cachorro Certei, matei 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 o cachorro Só correr, só correr Só correr, só correr Só correr Não adianta, não adianta Tu atira com a tua, Adriano Eu não consigo dar slow neles Não adianta parar pra dar um tirinho, cara Pega essa moto aqui Pega a motinha aqui e vai embora Gente, se sair do asfalto é morte Se quebrar a perna é morte Ah, não Aqui Quanto falta? 5 e 45 Desculpa a gente ficar só correndo Mas não tem o que fazer, viu Metade deles não vão parar de correr, né Será que eles batem nesse carro, Adriano? Bate Vamos explodir esse carro, hein Vamos explodir os dois aqui, vem Eu vou no horário de peixe Quando eles começarem a bater nós corremos Vamos lá, corre Corre, corre Não vai escapar na lua de sangue, seu vagabundo Não vai escapar na lua de sangue, seu vagabundo Ah, não Não, não Por que que eu fui entrar pra cá? Eu não entrei não Quebraram minha perna Peraí Arrumei minha perna Estou correndo Continuo correndo, Adriano Por que que eu fui entrar no deserto? Só pra eu morrer 5 e 57 Vai acabar a lua de sangue Adriano, não estou te vendo mais Estou aqui do calado, estou distinto do calado Está aí, ó Tá, Adriano, eles vão parar de correr Algum É, alguns Daí nós só vou matar os corredores Socorro Pronto, aí Vamos dar slow Eu tenho acho que duas, três balas aqui ainda Vamos dar slow nele e sigam matando Tem que ter medo aí Nossa, tem muitos correndo aí Vamos correr, vamos correr Corre um pouquinho mais Vamos dar olé neles e vão voltar, Adriano Vamos, vamos correr pro lado dela Tá A gente vai... Tá pegando policial, né É, não, vambora, vambora Vamos deixar eles aqui É uma senhora com frio aqui com o Caputo Vamos voltar até nossas motos Que nós não vamos conseguir matar todos esses zumbis São centenas de zumbis Centenas de milhares Foi uma lua de sangue que não deu pra matar tudo Gente, você mata, ele vai dando o respaldo Só que vocês vão acompanhando agora Quantos milhares de zumbis Às vezes a gente mata numa lua de sangue, né Exagerar um pouco, né Olha o sol nascendo A única coisa boa que o cara quer ver Vamos voltar até as motos Depois a gente revista aqueles corpos lá embaixo E... bom, gente Esse vídeo aqui já ficou... Já ficou meio longo demais Eu tô só com duas balas, né Vocês acompanharam aí essa lua de sangue Que foi meio inóspita Diferente A gente achou que fosse aguentar a nossa trap Realmente não aguentou no Raven Race Não dá Porque era a super lua do dia 49 Veio aquele boss chefão, né Adriano? E ele arrebentou tudo Ele dá muito dano e estruturas E mesmo assim foram... Centenas de zumbis Agora a gente vai voltar lá pra baixo Vai revistar os corpos E agora já tá nascendo, respawnando zumbis Já que nem é da lua de sangue também Adriano, dá um tchauzinho aí pra galera Acompanha a série aí Deixa os comentários aí Deixa o like E quem estiver gostando Na descrição do vídeo tem a playlist Pra compartilhar pros amigos aí É isso aí, gente Bom, então é isso, galera Esse aqui foi mais um videozinho de 7 Days to Die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu!